Exato, exato. Vai, vai. Pabu. Pabu, vem pra cá. É isso aí. Pabu, vem pra cá. E aí ele me fala que tinta que ele usou aí que eu fiquei com inveja. De fato. Essa foto tá bonita, né? Essa foto tá bem legal. Porque é foto, né? Temos Urgot e Jace como os bans e do outro lado Nico e Darius como os bans do Rook. Por enquanto, nenhum atirador retirado, né? É, não vejo tanta necessidade. Lucian provavelmente poderia ser. É, o Lucian acho que é o mais versátil deles e a Caitlyn também, mas eu espero que que não tenhamos Caitlyn. Que aí vai pro farm, pra torre e demora o jogo. Não é legal porque não é a mate. É, exatamente. Estamos aqui pra animar as pessoas, não pra deixá-las com sono, não é mesmo? Então, vamos ver qual que é o último ban agora do Rook e depois escolha azul escuro. Então, não sabe o que você tá... Irelia. Interessante. E agora, então? Claramente já foi combinado, né? Porque se fosse combinado, não teria feito ban sérios, né? Sim, sim, sim. Então, aí ó. Pra Kali, pro Rook, legal. Estou sentindo falta da Leblanc, do Rook. Pô, ainda tem espaço de chegar na final. É. Olha só, ele vai com o Olaf. O pessoal tá achando o Olaf forte, então, nesse 1v1. Mas, não é uma boa escolha contra a Kali, na minha opinião, porque uma das forças do Olaf é o Polk. As duas forças do Olaf. Polk e a Wynn, certo? O Polk não é efetivo, porque a Kali tem um sustain absurdo. Como é que é, Tisha? Fala. Absurdo. Absurdo. Com o Q. E se ele for pra cima com a Wynn, né? É, tudo bem que ele tá levando a bola de gelo, né? É... Pra tentar chegar. Só uma habilidade dele poderia pegar na Kali, né? Que seria o Q dele, que poderia passar por cima, mas não é o que ele precisa. Ele precisa dar ataque, ataque, ataque e dar o E. Exatamente. A ressaca, ela é importante pela lentidão pra você ficar grudado no adversário. Isso, isso. Causando ataque. Tem o dano verdadeiro do E. Tem uma cura muito grande com o W. Uma velocidade de ataque também. Mas ele precisa atacar. Então, a névoa anula isso muito bem ao tempo necessário pra ele ganhar espaço. Então, eu vejo aí uma ligeira vantagem nesse batismo pro Rookie. É, concordo. Até parece um pouco de counter, né, mesmo? Por conta dessa fumaça da invisibilidade. Isso vai ter que ser bem utilizada, né? Lógico que o Rookie é um grande jogador e sabe. É, de repente, o Pabu forçar a fumaça e aí, quando terminar, ele tentar dar o E. Só que ao mesmo tempo, o Rookie não é bobo nem nada, ele vai recuar. Jamais. Então, vamos ver. O Rookie aí já tá se... Ele tá com o casaco aí. Uns três números marca o dele. Ele tirou agora. Já tá atrapalhando. Isso que eu ia reparar. Dá pra entrar ele e o Pabu no mesmo casaco. O tamanho da cadeira o casaco. O Pabu também é pequenininho, né, fininho? Então, dá pros dois dividirem esse casaco do All-Star maravilhoso. Ele deve ter usado esse casaco pra jogar o modo carruagem. Aí fica todo mundo, os dois no mesmo casaco. Cada um no braço. Cada um no braço do casaco. Vamos lá, então. Ó, a Cali Prestige aí, ó. Tá agora na loja de spoilers. Muito bonita, muito bonita. Muito bonita. Essa Cali Prestige aí. Então, o Pabu vem, claro na árvore de precisão, hein, com foco pra dar essa win. Bem claro, tônico com o biscoito ali pra ele. A diferença é que ele vem com bola de neve. Então, ele já busca realmente te colar nessa Cali de todo jeito possível. Mas a Neva vai atrapalhar tanto. Manto de Nimbus. Manto de Nimbus. Uma escolha bem inteligente. Bem inteligente. E a gente vê que o Rookie traz o Puro Fantasma pra poder trabalhar ali dentro do mato. Tem uma visãozinha. Caso o Pabu entre. Cuidado. Alguns jogadores usam bem o Puro Fantasma num x1, né? Trouxeram. Muitos esquecem ou não querem, não deixam. E outros estão usando bem. É importante essa visão que ele queria. Lembrando, você vai... De todas as opções, você pega na secundária a dominação, é só isso que você pode trazer. Porque sentinela zumbi não. Não. Também tem os globos orculares também não. Também não. E todas da última linha... Não. Também não. Quer dizer que você precisa acumular matando o campeão ou pegando assistência. Também não. Então só sobra o Puro Fantasma. É, e só pra quem tá chegando agora, não conhece como funciona o x1, os dois jogadores eles se comunicam. O microfone é aberto entre os dois jogadores. Então o Pabu fala com o Rookie e vice-versa. Eles podem brincar, um brincando o outro, um atrapalhar o outro ali. Podem começar, vamos dançar aqui, vamos jogar sei lá o que, vou te matar, vou ganhar Eu só não sei se o Rookie fala inglês. O chinês dele é incrível. Ele é coreano, né? Ele é coreano, isso. Eles vão jogando na Invictus Games há tantos anos, desde 2015. Por isso que ele fala incrivelmente com o pessoal de lá, então é bem legal. Olha, tem bastante coreano que tá na China há um tempão e não fala chinês. Só lembra, ele dá entrevista em chinês, inclusive. Entrevista em chinês, entrevista em chinês. Ele estudou, né? Ele foi atrás. Não sei se foi ele agora, durante o Mundial. É, teve um jogador coreano que deu entrevista em chinês no Mundial. Chinês pra outra, assim, contradutor chinês pra alguma, acho que pro GSTV no caso. Então foi bem curioso. Legal. Não, tentou se preparar, né? Realmente aprendeu a língua do país que ele tá vivendo. Quando ele foi escolhido o MVP, que ele foi entrevistado no palco e tudo mais, ele falou em chinês. Ele falou com todo mundo. Ele falou primeiro coreano, entrevista e tudo mais. Depois ele falou em chinês pra todo mundo que tava acompanhando, porque o pessoal abraçou ele lá também, né? É, acho que assim, principalmente quando você aprende a língua de outro país, né? Que você está morando. É, assim, você mostra um carinho, né? Uma dedicação àquela cultura, àquele país. Nossa. E aí acabou ali quase, né? Deletando. Enquanto isso, o Pabu tenta perseguição, o Rook com menos vida. O problema aqui, de novo, é o Minion. São os Minions, melhor dizendo. Sim. São muitos Minions. Mas forçou o Flash. Muito bem jogado pelo Pabu. O Rook ficou com medo quando ele viu que tomou o primeiro tapa, o dano que ele recebeu o Flash. Nossa, Pabu, acho que agora que você... Ele vai pro Dive. Ele vai pro Dive. Falta só um. E o Rook garante a vitória. Não, não tira o fone. Não, tem mais. MD3. MD3, Rook. Fica aí. Fica aí, Rook. Ele vai cumprimentar. MD3, Rook. Ele que? Ah, MD3. Achei que eu tinha vencido. Claramente. Ela falou, it's the best of three. Deu pra ouvir? Ela falou, it's the best of three. O Pabu também não sabia, né? Ufa, 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 ufa. Foi engraçado. O Pabu queria o range pra dar o E pra terminar e não conseguiu. O Rook acabou vacilando em usar a névoa lá atrás e o Pabu foi pra conseguir punir. E o Pabu foi desse jeito que ele sabia que ia ser difícil ter outra oportunidade. Sim. Era o momento certo. Mas aí, não teve alcance. E ele, ah, já ia embora também. Não sabia que era melhor de três. Eles esqueceram ali, né? Mas era o Rook. Não acabou o Rook. A cara de assustado que ele falou, tem mais uma, parceiro. E olha isso, ele sai mó feliz do PC quando a juíza fala, é MD3. Ele fica triste, ele faz uma cara assim. Ah, não. Eu queria ir pra final. Deixa eu ir pra final, cara. Onde você vai?